Os técnicos do futebol brasileiro continuam ocupando grande espaço na mídia, independentemente dos trabalhos mais recentes que tenham feito. Mesmo quando são sofríveis, basta um tempo fora do mercado brasileiro para que reapareçam sempre muito valorizados. A bola da vez é Luiz Felipe Escolar, de volta ao Palmeiras. Recebido por muitos com grande expectativa, com muita esperança, esperança de que ele consiga reviver seus grandes momentos, algo que aconteceria, digamos, num passe de mágica, já que os trabalhos mais recentes feitos por esse profissional em ambientes mais competitivos, digamos assim, considerando o futebol brasileiro como minimamente competitivo, foram absolutamente sofríveis no Grêmio, no Palmeiras e na seleção brasileira. Um período na China, no futebol incipiente, num campeonato onde os jogadores mais importantes vão para lá em busca da independência financeira, bastou para que muita gente esquecesse que os últimos trabalhos do Escolar não o credenciam para que ocupe tanto espaço como um técnico cercado de tão grande expectativa e esperança dos torcedores do time, do Palmeiras no caso, que vai dirigir mais uma vez. É uma situação que se repete com muitos profissionais. Já tivemos o Tite, mesmo antes de fazer grandes trabalhos no Corinthians, um tempo fora do Brasil e quando volta, volta valorizado. Já houve isso também com o Cuca, já aconteceu essa situação com a Bel Braga, que novamente está fora do mercado desde que saiu do Fluminense, mas tratado como um excelente treinador, mesmo que seus últimos trabalhos, seu último trabalho, sendo mais específico no Tricolor Carioca, não tenha sido lá essas coisas. O elenco não era muito bom, mas, convenhamos, com o elenco ainda mais barato, o Jair Ventura fez muito mais na Libertadores e na Copa do Brasil do ano passado e o Alberto Valentim ganhou o título Carioca com o Botafogo em 2018. Com o elenco também mais fraco e mais barato, o Zé Ricardo levou o Vasco à Copa Libertadores da América. Convenhamos, não foi tão brilhante assim o trabalho de a Bel Braga, mas sempre é lembrado como um dos principais técnicos do país, embora os trabalhos mais recentes não o coloquem na prática, analisando friamente, nessa situação. Nós vimos recentemente na Copa do Mundo o principal treinador brasileiro, Tite, o melhor do momento, sendo, digamos assim, batido no duelo tático contra alguns dos seus oponentes, especialmente quando enfrentou a Bélgica treinada por Roberto Martínez, o espanhol. Tite sentiu na pele que, numa Copa do Mundo, o buraco é mais embaixo, os duelos são mais complexos do que aqueles que ele enfrentava aqui no Brasil. Isso porque na Copa do Mundo você não tem os principais técnicos do mundo. Os melhores técnicos do momento trabalham nos principais times de futebol da Europa e não nas seleções nacionais. Mesmo assim, a competitividade da Copa do Mundo fez Tite ficar um pouquinho menor, apesar do seu gigantismo atual dentro do futebol brasileiro. E quando voltamos a velhos treinadores que não têm trabalhos recentes minimamente recomendáveis, vamos mergulhando cada vez mais no buraco do atraso que vem pautando o futebol brasileiro.